Há cerca de 18 anos, a artista contemporânea e advogada Juliana Maier utiliza a tinta óleo e a tinta acrílica para expressar um convite à autoreflexão. Suas obras fazem parte da exposição artística multifacetada, que nos mostra as várias faces das pessoas, algumas mais visíveis do que outras. Essa exposição é a realização de um sonho meu, desde que eu estou aqui em Florianópolis, faz três anos que eu estou aqui. Ela traz uma perspectiva do ser humano, os vários olhares que nós podemos ter sobre as coisas. Então, essas percepções que nós temos sobre a vida, sobre o que nós devemos fazer durante a nossa caminhada, é justamente o que eu quis retratar nas telas. As obras estão disponíveis para visitação até o dia 16 de novembro, no Espaço Cultural Cruz e Souza, na sede da LESC.